Alô, nação! A maratona não para e nesta terça já tem jogo decisivo pelas quartas de final da Libertadores. Gol! Corinthians e Flamengo! Um grande clássico brasileiro no primeiro desafio do Mengão em busca de uma vaga na semifinal. A partir das sete e meia da noite começa o nosso pré-jogo com conteúdos exclusivos para o assinante da Flá TV+. E às oito e meia da noite, a gente abre o sinal também no YouTube e no Facebook. Corinthians e Flamengo! O Brasil inteiro vai estar de olho nesse jogaço! E você também, porque se tem Mengão na Libertadores, a Flá TV é mais Flamengo pra você! Tá, de novo. É meu nome, categoria, idade, de onde eu vim? Calma. Nome, idade, de onde você veio e a categoria. Fala, nação! Meu nome é Mariana Funari e eu tenho 20 anos, da categoria sub-23 de Remo. Eu vim de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul e estou no Flamengo desde 2019. Tá, e agora é olhando pra ti. É. Então, eu entrei no Remo através de um projeto social chamado Remar pro Futuro. Eles foram até a minha escola fazer uma palestra, contar um pouco do esporte. Eu fui mais pra uma taula mesmo, pra participar de algum jogo diferente. E quando eu cheguei lá, eles foram contando um pouco do esporte, mostrando imagens. E eu fui me encantando, porque eu sempre gostei muito de esportes que envolviam água. Acho que todos os esportes que envolvem água são incríveis. E aí eu fui me encantando, aí eu fiquei, gostei, a gente fez todos os testes. E aí eu fiquei ansiosa esperando a resposta pra saber se eu realmente ia participar ou não. E eu lembro que quando chegou a resposta eu fiquei muito feliz, porque eu entrei direto pra equipe principal. Então eu treinava todos os dias, de segunda a sábado. E eu entrei junto com um amigo meu, assim, muito amigo mesmo. Então foi muito legal aquele início, assim, de, tipo, não conhecer ninguém, mas tu tinha alguém ali pra se apoiar. E eu cheguei no Flamengo em 2019. A primeira vez que eu vim pro Rio de Janeiro foi final de 2018. Eu lembro que a gente chegou até vir aqui pegar a barca emprestada do Flamengo. E, tipo, eu já fiquei, meu Deus, que clube imenso, que incrível. E aí foi a primeira vez que eu fui campeã brasileira, foi em 2018. Eu acho que isso abriu algumas portas pra nós. E aí em 2019 a gente foi chamado e foi contratado pelo Flamengo, que a gente já fazia parte da categoria junior A. E aí a gente foi chamado e foi incrível poder vir. E aí a gente ficava viajando o ano inteiro, Pelotas Rio, Pelotas Rio. E, tipo, todo mundo, meu Deus, como é que vocês conseguem associar a escola, tudo. E pra nós era, tipo, incrível. Era, tipo, uma vida dos sonhos, assim, de filme, viajar. Todo mês tinha viagem, avião. E a gente, lá do interior, a vir pra cá é, tipo, nossa, que incrível. Cidade maravilhosa, né? E fazer parte do Flamengo, desde o início, foi muito legal. É diferente fazer parte de um clube tão grande, assim. Eu lembro que logo em seguida que eu cheguei aqui, eu já vestia camisa, assim, com muita vontade, assim, muita raça, assim. Porque é isso que toda a equipe passava pra nós, assim. Então, quando a gente fez parte da equipe e entrou pro Flamengo, a nossa maior felicidade era, tipo, ganhar e poder comemorar e levantar a bandeira e ir pro pó de todo mundo cantando o hino. Uma das minhas primeiras regatas, eu lembro que a gente ficou o dia inteiro ouvindo o hino do Flamengo pra, na hora da premiação, a gente poder cantar o hino do Flamengo. E agora não tem premiação que não role o hino do Flamengo, porque a gente sempre vem pra ganhar e quando a gente ganha, a gente escuta aquele hino maravilhoso lá, todo mundo gritando, levantando troféu. Então, estar no Flamengo e ter chegado no Flamengo, assim, novinha, foi muito incrível. Porque eu passei por todas essas etapas, assim, conhecendo todo mundo e todo mundo me acolheu muito bem. Então, passar por todas essas etapas comemorando, principalmente 2019, que foi um ano incrível em todos os esportes pro Flamengo, foi surreal. Foi realmente surreal mesmo. Fazer parte do Flamengo é uma coisa surreal, né? Fazer parte de um clube que tem todos os esportes é, tipo, é muito incrível, assim. A gente que veio de um clube pequenininho lá do Rio Grande do Sul, não desmerecendo esse clube, porque era incrível estar lá, mas, tipo, vir pra uma realidade completamente diferente, toda essa estrutura que o Flamengo nos dá é surreal. E é muito legal essa raça que todo mundo tem, e, tipo, nunca fez tanto sentido vestir uma camisa e levantar uma bandeira e levantar no final da regata, se levantar no barco e bater no peito. E, tipo, nunca fez tanto sentido pra mim como é aqui no Flamengo. Eu acho que é determinação, porque, querendo ou não, o nosso esporte é um esporte muito difícil, né? E, tipo, assim, tu tem que estar muito focado e ser muito determinado pra, tipo, não cair no processo. Porque, infelizmente, a gente acaba entrando num processo seletivo com tantas pessoas e acaba funilando tanto e ficando tão poucas, que, tipo, tu tem que ter muita determinação mesmo e vontade. Eu acho que determinação foi o que mais cresceu em mim na questão de quando eu virei atleta. O meu maior objetivo, como de muitos atletas, é a Olimpíada. É meu sonho fazer parte das Olimpíadas. A curto prazo, eu acho que é competições internacionais, mundiais, sul-americanos, pan-americanos, continuar competindo essas regatas que realmente são muito importantes e ajudam muito na bagagem de um atleta. Desde o início, eu tentava focar em pessoas próximas, né, que é mais fácil da gente se espelhar e evoluir. Mas, não uma pessoa específica, mas, assim, as pessoas do meu meio, assim, amigos. Principalmente quando eu vim aqui pro Flamengo, as meninas sêniores que super me acolheram. Elas eram minha grande inspiração e poder remar com elas foi, tipo, muito incrível e fez eu evoluir muito. Assim, a minha maior torcida da face da Terra são meus pais e minha família. É surreal. Ai, me dá vontade de até chorar. Gente, eu sou muito chorona. Acho que a minha família é tudo pra mim, é realmente um dos meus maiores pilares. Não só minha família, meus amigos, quando eu vim pro Rio, eu vim, quando eu vim, veio só eu e a Evelyn e mais dois meninos. E, tipo, tá aqui só nós quatro, no início era, tipo, meio aterrorizante, assim, tipo, ferrou. Eu tô numa cidade imensa, longe de todo mundo que me apoia e me cuida, entre aspas. Mas o pessoal daqui sempre me acolheu muito. As meninas do sênior, tipo, Ian, Camilena, Maria Clara, são pessoas fundamentais na minha carreira. Eu acho que as pessoas que mais me apoiam hoje em dia é meu namorado, que também é do Remo. A minha família, sem dúvida, mesmo longe, são, tipo, minha maior torcida. São pessoas que eu sei que vão estar comigo até o final. Primeiramente, eu falaria pra elas não desistirem, acreditarem mesmo no processo, que realmente faz diferença acreditar. E saber que, às vezes, a gente pode estar num lugar pequenininho, sem muita expectativa, e isso pode se tornar uma coisa imensa, como foi o meu caso. Então, é realmente acreditar no processo, acreditar nas pessoas do teu clube, e saber que as oportunidades vão vir, com determinação, foco. A cada medalha que tu ganha, tu vai abrindo uma porta. Então, eu acho que se tu se dedicar e realmente for muito focada, as oportunidades vão vir, e, tipo, tu vai conseguir crescer muito. E, realmente, acho que a frase é acredita no processo. A gente fala muito entre nós, assim, brincando até, mas realmente é muito importante acreditar no processo. Porque as coisas vão vir e vão acontecer. Então, é bem difícil separar a vida do esporte, porque agora é uma coisa só, mas... Eu tenho, a minha principal meta agora é me formar em Educação Física, e pretendo voltar para o esporte, mas como carreira mesmo, tipo, profissional. Talvez técnica de remo, mas não sei ainda. Mas o principal meta agora é me formar e continuar me desenvolvendo e fazer todas as faculdades que eu tenho vontade, porque são muitas. Mas, realmente, focar nos estudos e talvez voltar para o esporte depois de formada. Daqui a 10 anos, eu me vejo ainda remando. Eu pretendo já ter ido para alguma Olimpíada. Eu acho que formada. Acho não formada. Talvez cursando alguma outra coisa. Talvez veterinária, que é um dos próximos objetivos. Mas o principal é formada em Educação Física. Talvez cursando veterinária e já ter ido para algumas Olimpíadas. Eu gosto muito de fazer coisas ao ar livre, então, ir para a praia, fazer trilha, estar com meus amigos, meus amigos do remo, que são meus amigos da vida. E fazer coisas que acabam envolvendo esportes, de vôlei, corrida, pedalar. Eu gosto muito de estar com companhia boa. Então, eu gosto de ir ao cinema, mas o principal mesmo é de estar com meus amigos, praia, trilha, essas coisas assim. Então, na ação, de mim, vocês podem esperar muito foco e muita determinação, porque eu pretendo trazer muito mais títulos para o Flamengo e continuar vestindo essa camisa e fazendo o meu melhor. Alô, nação, a maratona não para e nesta terça já tem jogo decisivo pelas quartas de final da Libertadores. Gol! Corinthians e Flamengo! Um grande clássico brasileiro, no primeiro desafio do Mengão, em busca de uma vaga na semifinal. A partir das sete e meia da noite, começa o nosso pré-jogo com conteúdos exclusivos para o assinante da Flá TV+. E às oito e meia da noite, a gente abre o sinal também no YouTube e no Facebook. Corinthians e Flamengo! O Brasil inteiro vai estar de olho nesse jogaço! E você também, porque se tem Mengão na Libertadores, a Flá TV é mais Flamengo pra você!